A ciência e a natureza sempre me fascinaram, como é que a natureza funciona, como é que podemos entendê-la, tudo isso era fascinante, o mundo vegetal, o mundo animal, o mundo mineral. Se a gente olha o nosso universo, nós todos somos feitos de coisas básicas, os átomos, que se juntam para formar moléculas e toda a diversidade que a gente tem entre propriedades e características de materiais inorgânicos ou orgânicos decorre estritamente da maneira como esses átomos se organizam em moléculas e da estrutura das moléculas decorre em suas propriedades. Você descobrir algum novo, útil, você possa com isso encontrar melhores ações e soluções para o problema que você está estudando, eu acho que isso é a coisa mais importante. Para mim é uma profissão fascinante você poder ser pago para pensar em hipótese, em tentar criar novas teorias, então isso é fascinante. E eu tenho isso bem forte em mim, essa busca por tentar responder algumas questões. Então eu não vejo profissão mais interessante. Sempre fui curiosa e ao longo dos anos estudando eu sempre gostava e estudava com prazer matemática, ciências, química. Foi mais tarde que eu me familiarizei e comecei a ter estudos específicos de física. E isso me fascinou completamente, os estudos, o progresso que havia em paralelo no mundo, a chegada do homem à lua, tudo isso foram progressos importantes que me impactaram e me deixaram muito curiosa para aprender e aprofundar cada vez mais os meus conhecimentos e eventualmente vir a ensinar e contribuir para o progresso da ciência. Seus alunos são muito interessantes porque eles têm, às vezes quando você, sabe, você está começando a carreira, quando você tem umas ideias mais criativas possíveis, então eles veem aquelas dúvidas que eles acham que são as perguntas mais bobas possíveis, às vezes eles têm percepções que talvez um veterano não teria. Essa possibilidade de ter uma profissão bastante ampla me atraiu e eu tinha gostado muito da biologia no segundo grau, então o fato de, puxa, poder estudar engenharia química, fazendo um pouco de biotecnologia, aquilo já no terceiro ano do segundo grau já me chamou atenção e aí eu escolhi a engenharia química e não me arrependo nem um pouco. Obrigado. 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 Obrigado.